Olá galera beleza tamo junto sejam bem-vindos ao canal tisica gamer na área galera hoje eu vou estar jogando aqui o Blood Rore 3 esse jogo aqui é um jogo de luta das antigas da Activision e esse jogo faz alguns anos que que a Activision era acho que era da Hudson Soft quem publicava Activision e esse jogo faz tempo que eles não lançam e é um jogo de Playstation 2 que até o Blood Rore 4 eu vou baixar depois tô jogando o mundo do Playstation 2 e eu resolvi trazer aí para galera mais nova aí a galera que tá começando o cenário de luta tá bem aquecido ultimamente Street Fighter Tech Mortal Kombat e The King mano tem vários jogos agora que voltaram a ao colado e eu resolvi trazer aqui um jogo das antigas que vai saber aí se do nada ele aparece aí né então vamos jogar aqui um pouquinho do Blood Rore 3 vamos lá é eu gosto do Yugo da Urico e do Gado vou jogar de Yugo e aí a gente vamos testar aqui para ver como que é o game faz tempo que eu não jogo então vamos dar uma testada aí bora lá e eu vou ver se os gado de lá então vamos lá galera não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal tamo junto o canal tá voltando aos pouquinho aí logo logo a gente vai tá trazendo Live vamos procurar dar uma monetizada nesse canal aí para a gente poder ganhar dinheiro nessa bagaça aí vamos lá parte aí olha o o Yugo bate rapidão mano eita porro o gado veio com tudo é boa ó ó ó Nossa, muito louco, hein? Muito louco Vou tentar dar especial dele Boa Caralho, velho Vou te olhar com esse jogo, malandro Nossa Nossa Tabagaceira da porra Bozuzima, decamilion Vamos meter porrada no lago Hugo de wolf Que louco, é o lobo Como é que tá a porra? Nossa Toma Toma Nossa, mano Esse jogo é muito louco, velho Esse jogo é muito louco Então toma Nossa, o lobão é monstro, hein? Toma Caralho, mano Jogaço, jogaço Galera que curtiu aí, ó E já jogou o Blood Rore Deixa nos comentários aí se você jogava na época do Playstation 2 Jogou ele, acho que ele tem a versão de Play 1 também, mano É mil badarosquinha, mas é da hora também Acho que agora jogando no emulador Dá pra dar uma melhorada nos gráficos, ó Fica filé Ó Tacar um inseticida nesse aqui Boa Nossa, não tô louco Olha o inseticida, mano Tá porra, fodeu Ai, tirou Agora lascou Toma Toma Nascou, hein? Tentei pegar ele aí, mas não consegui Toma Toma Muito louco Esse jogo é muito louco, mano Muito louco Galera, vou jogar o último aqui Cotaúrico E vou encerrar o vídeo Eu trouxe aqui, mas pra vocês verem aí Curiosidade, pra saber como que é o game Eu não vou jogar até o final, não Porque Mais um videozinho rápido Como o canal tá voltando Eu não vou fazer vídeo muito longo Pra pegar um pouquinho mais de visualização Os videozinhos mais curtos, beleza? E aí quando o canal já Já tiver pegando aí um Uma relevância de novo aí O YouTube começar a recomendar os vídeos Aí eu começo a fazer uns vídeos mais longos aí, beleza? A mina A mina aqui é embaçada, hein? Puta, tomei Fô, Deus A bicha é braba, hein? Toma Toma, 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 toma Isso mesmo Chupa Vambora lá Ó Ai, caralho Já deu especial, velho Nossa, que regaço Nossa, mano Tá bem que ela não se transformou no monstro Então é isso aí, galera Espero que tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu, falou E comenta se vocês já jogaram o jogo aí O que vocês acharam do jogo Quando vocês jogavam O que vocês gostavam mais de jogar Se vocês não jogaram mais Agora estão interessados Em jogar o game Então Deixa o feedback aí nos comentários aí, beleza? Se quer ver algum jogo de luta aí Só falar que eu trago aí no canal, beleza? Tamo junto Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau